Em razão do surto das síndromes gripais, o estoque de medicamentos em muitas farmácias já está no vermelho, hein? E a tendência é que a procura por remédios só cresça. Seu Eliseu está preocupado com o surto de síndrome gripal. Foi a farmácia para buscar medicamentos que poderão ser úteis no futuro, mas não encontrou tudo o que queria. Eu estou vendo que tem poucas opções, tá? Então eu peguei alguns em termos de abastecimento, porque estou vendo aí que, ouvindo a notícia da velha da mídia, que vai faltar medicamento, estamos correndo na farmácia, vai faltar, vai faltar. Eu vim comprar aqui alguma coisa para me prevenir. Com exceção de algumas farmácias que possuem grandes estoques, toda a rede de drogarias do estado já começa a passar por desabastecimento. Antigripais e analgésicos estão sendo encontrados com dificuldade. A maioria das medicações que estão faltando são os antigripais e analgésicos, pela demanda da procura com a quantidade de pessoas que estão gripadas no estado de Sergipe, motivadas das chuvas que deu, com o excesso de calor, vem esse vírus, que já está vindo da Bahia, chegando no nosso estado. E aí a gente sabemos que a quantidade de pessoas gripadas está sendo muita. As farmácias estão começando a tentar comprar e os nossos fornecedores não estávamos preparados para essa demanda. Além dos antigripais, outro medicamento que só é vendido com prescrição médica e também está em falta é o chamado Tamiflu, um antiviral muito utilizado no combate às influências. É difícil achar, porque é uma medicação que não tem um acesso adequado, por exemplo, até nos postos de saúde já acabaram, nos hospitais também, é o relato que eu recebo dos próprios clientes que vêm aqui e chega diariamente em torno de 5, 10 receitas prescritas pela classe médica do Tamiflu. Então, é uma medicação que foi criada na época do influenza, que é realmente para combater o vírus do H1N1, que era o influenza, e já estamos na segunda variação, que é o H3, já teve o H2, agora o H3, que realmente os médicos estão usando da mesma forma e está dando certo. Se não bastasse o aumento na demanda pelos medicamentos, a indústria farmacêutica está em período de recesso, o que quer dizer que o mercado poderá demorar a se estabilizar. Em torno do dia 15 a 20 de janeiro, já está restabelecendo os estoques nas farmácias e drogarias. Porque muitas vezes, a indústria, além de entrar em recesso, não está faturando, mas muitas vezes existe estoque já real dentro da indústria, que eles fazem as produções dos produtos, mas não estão faturando por causa do recesso deles. Então, provavelmente, entre 5 e 10 começa a faturar e aí começa a produção e aí é estabelecimento real entre 10 a 15 de janeiro.